Vocês me pediram pra voltar, aqui estou Vamos procurar alguns íquens aí E é isso aí rapaziada, essa daqui é a parte de baixo Da feira gigante E tem a parte de cima aqui ainda Feira muito grande rapaziada, a maior que eu já fui E a feira que tem a expectativa alta De produtos aí, tem muitas coisas diversas Então quem não é inscrito do canal Se inscreva no canal, compartilha aí E segue o vídeo até o final Carrinha do Simpsons rapaziada Que legal Mais ou menos A lanterna está empurrada pra dentro Dá pra restaurar E a partezinha de trás aqui do porta-malas Que está faltando Mas aí, show de bola Quem gosta de Simpsons Show de bola Feirinha da pedrinha Acabei de chegar, não está montando aqui ainda Legal, vou fechar o carrinho Estou começando a colocar umas telas Algumas coisas aqui Vambora, vamos pra feira Um lotzão gigante aqui De console Mas a maioria é no estado Aqui, ó Tem bastante superintende Superintende, tudo no estado aqui 001, esse daqui Esse aqui, você já pegou mexido assim? Ou você que mexeu? Foi pegado aberto Tudo aberto, né? Pegou um lote grande Deu bastante alto Aí, os funcionando já foi tudo embora, né? É, esses aqui eu consegui testar ontem Tudo funcionando Vamos ver o que dá pra... Esse aqui é tudo PC, 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 PC O Wii, a cabeça, quanto? Esse aí faz 70 70? Tá funcionando ele, ó Funcionando? Só tem ela Só tem ela, hein? Esse aí tá Esse aqui é o bloqueadinho Mas... Esse Play 1 funciona também? Funcionando também Quanto? Esse aí faz 100zão Cabeça Não tem como nem testar, né? Também Esse aí que tá funcionando É porque, é assim Eu sou de São Paulo Aí, tipo, pra levar E tem que trazer, entendeu? Ah, então Esses drin aqui é legal também Dream Quest Já com... É, esse aí ainda dá pra Colocar um cartãozinho Dá pra dar uma desenrolada nele Mas... E o preço? 400z? É, esse aqui também, ó Tem bastante coisa O borquinha tá recheado Esses aqui são os originais Cozinhos Play 3 tá funcionando também? Quanto? Funcionando 400z? Funcionando, tá bom Controle paralelo Nesse jogo? É, não tá ruim não Esse preço aí E aqui tem um monte de carcaça aí Tem original e tem paralela Uma caixinha voltada De jogos E... Aí, ó Outro tal Do lado aqui também Tem alguns aqui Esse aqui é a carcaça do original Instinct Ação do original Ação de controle é com a pad também, mano Aqui, ó Mais carcaça Originalzão também Esses aqui, ó Tinha mais... Eu trouxe só esses Dez cada um É que é tudo de esporte É por isso que tá dez conto Também, né Acho que melhor Tudo de esporte aí Tem um 2017 também Tá aqui o CD Tá lá Dez conto Deixa eu ver esses três aqui Dez conto cada um Dez conto cada um Dez conto cada um Boa, galerinha Chega na banca do parceiro Olha ele aqui, ó Todo domingo que tá aí, pai? Todo domingo, ó Graças a Deus Mostrar sua banquinha aqui pra rapaziada Que não conhece aqui, ó Feirinha Sempre aqui na pedrinha, mano Todo domingo Tá aqui Banquinha dele é essa daqui, ó Tem bastante joguinhos de PlayStation 4 Ó, variedadezinha de jogos Play 4 Já vem no saquinho, ó Bonitinho, higienizado Aqui, ó Tem bônus Tem joguinhos bons Battlefield Ó, Final Fantasy aí E Horizontal, ó Tem Xbox também, 360 Master System Relíquia, né Esse daqui E aqui tem, ó Os Play 2 no PL Tem Play 2 no PL Play 1 com leitor bom Com fetezão Tem algumas coisas boas aqui, ó O Buzz Lightyear também, ó Aqui, ó Vamos do outro lado Aqui tem os Play 3 também, ó Tem uma linha de PlayStation 3 Aqui tem alguns outros itens, rapaziada É, a banquinha é grande, ó Filhinha da Pedrinha Tem aqui, ó 64 Play 1 com leitor bom Já vai com dois joguinhos aqui Vai com o controle, vai completinho Tinha um Super Nintendo Que eu tava namorando aqui Ele já vendeu Passou Tem mais um ainda? Daína Visa Antigão Aí tem algumas coisas aqui, ó Tem aqui, ó É, o Wii E tem algumas coisas Na banquinha Tá É, ainda tem mais um ali, ó Tem demais, ó Tem estoque O estoque tá aqui Aí tem os Play 1 Tem algumas coisas também no estado Ele coloca algumas coisas aqui Esses aí que estão no estado Pra colocar aí pra pés Então é isso, rapaziada A feirinha é boa, mano Feirinha lá pra cima Tem um monte ainda de barraca lá pra cima Desse lado aqui tem bastante coisa E ali pra baixo ainda tem bastante A feirinha aqui tem cerca de mais ou menos Quantos metros quadrados deve ter aqui Essa área? A área é... Deve estar uns 500 metros Tá em cima, né? Aham 400 metros 200 metros Bastante, mano Ainda tem uma parte descampada atrás dele Tem um terreno enorme aqui A feira é gigante É, então Feirinha gigante Então todo domingo aí Essa feirinha aqui é boa demais Se vocês me pediram pra voltar Tô voltando aqui Pra dar uma olhada na feira aí Banquinha do parceiro Tamo junto É Deixa o like pra fortalecer Tamo junto Fica junto com a banquinha do outro parceiro aqui também Ele vende uns filmezinhos Uns filmes Vende algumas coisas Tamo junto Tá montando a banquinha ali ainda Tem bastante coisa Banquinha ele tava na Austernak Gravei pra vocês aí Final de semana aí É... Os dois dias da feira Tamo junto Bom, vou dar um 360 Pra vocês terem noção da feira aí 360 como sempre É, hoje eu não vou passar tanto Em todas as barracas aí Porque são muitas barracas, rapaziada Eu, das outras vezes aí Quem não viu É... Transcrito do canal aí Só não entrar nos vídeos aí De Curitiba Se você já vai ver E que eu gravei bastante aqui A... Feirinha bem grande Então é isso, rapaziada Vou dar um 360 Pra vocês darem uma olhada Mais ou menos como tá a feira Tá lotado Aqui, ó Tem alguns artesanatos Parte de planta Mas tem muita mercadoria Tem muita mercadoria diversas aí Pessoal Gosta de pegar de tudo Aqui é a feira Aqui a feira é gigante Tem muita coisa diferente, ó Muita gente, ó Gente chegando Bastante gente chegando Tem bastante coisa, ó Muita coisa Vou dar um panorâmico pra vocês Aí, ó Aqui tem bastante coisa também, ó Tem bastante mercadoria diversas, ó Tanto de eletrônico Olha o montinho Um bikezinho Lá pra baixo tem minha esposa Aqui a outra parte também, ó Tem muita travessinha Embaixo tem diversas travessas Aqui eu já dei uma passada ali atrás Vi alguns camis que estavam lá Peguei alguma coisa e negociei Lá com ele Tá com preço alto Tá? Tá com preço um pouquinho elevado Tem uma parte aqui, ó O pessoal coloca bastante desses É... Essas paradinhas aqui de fast food Pra você comer aqui Então tem muita coisa Tem... É uma feira Que acontece aos domingos Tem muita coisa diferente Tem muito lugar pra comer Pra ficar Vem aqui, ó Tá lotado Quase não dá pra... Pra se mexer aqui Ó Eu cheguei cedo Dei uma volta boa aqui E agora eu tô filmando um pouco Pra vocês dar uma olhada aí Da filhinha em si Isso aí Ó Tem embate de... De... De mercadoria nova também, ó O pessoal traz muita coisa nova Tem coisas aqui Ó De árvore, medicinais Tem uma parte aqui Que é só de meia Desmeia boa também Desmeia boa também Desmeia boa Ó Ó Ó vento Tá caindo tudo aí Aí é mais Do lado pra comer O pessoal comendo aí Aí vamos subir Tem uma parte de cima aqui Vou dar uma mostrada pra vocês também Pra vocês verem aí a feira Ó Além dessa parte toda Que sobe Tem aqui E a rua ainda Tem um espaço gigante na rua Vai até lá em cima Lá no começo da feira Que o pessoal também coloca a mercadoria Feira do olho é assim Cheio de coisa Cheio de moeda Muita coisa É, negócio Diferente Da que dá pra empurrar no coffee duty Aí rapaziada Ó Tô na banquinha aqui E sempre pergunta Quando eu tô aqui Feirinha da Pedrinhas aqui A banca do rapaz Ele coloca todo domingo aqui E aí tem muitos jogos A variedade de jogos De Xbox Xbox One Aí de Play De Play tem um monte De Play 4 Tem bastante aqui na banca dele Tem muito GTA Tem GTA lacrado Que é Esse daqui O premedite Tem os outros aqui também Só garimpar na banca dele Tem bastante coisa Tem Play 3 Tem outras coisas aqui Show de bola Todo domingo Todo domingo você tá aí Pai Todo domingo Tá onde fica isso aí Boa Aí Pra vocês verem Lacradinho Lacradinho Tá até com o valor da época Aqui ainda Todo domingão Só encostar na banca Tem algumas coisas aqui Que eu vou negociar com ele Com esse controle aqui Acho legal Tem um outro controle aqui também Um azulzinho bom Originalzinho O controle tá bom na banca aqui Tem bastante coisa Tem um Xbox One Esse é o S Na parte só de bijuteria Vende algumas coisas aqui Que eu também já não gosto De ficar mexendo Mas o pessoal vende aqui Que é meio que interior Interior do Paraná Então O pessoal traz de tudo Comercei de tudo aqui É isso aí galera Planta Os chacinhos dela apodreceram Ainda tem Cozinhas novas Estatorzinho Que legal Legal essa banca aqui Aqui ó A parte de cá Mais moamba Bastante coisa Não é barato de tudo Vende de tudo Nessa feira aqui Essa parte aqui É uma banquinha de dois reais Que o rapaz fica gritando Dois reais aí E aí você acha Bastante mercadoria de vores Desse lado As eletrônicas Aí vamos lá pra cima Vamos dar uma olhada Aqui ó Outra banquinha de games É rapaziada Mais moamba Mais moamba Tem de tudo Os negócio Quando saiu Agora aconteceu Vamos entrar Mais uma rua Pra vocês dar uma olhada Pra conhecer bem a feira aí Aí o pessoal sai Vendendo algumas coisas Também de fruta No meio da O pessoal Que tem muita gente Isso aí ó Vou dar um corte pra cá Pra vocês olharem Porque tem muito São muito brechó Tem muita coisa de roupa E aí a gente procura mais game Eletrônico Brinquedo Tem bastante brinquedo também Umas eletrônicas aí E tem um pessoal que Que vende na outra feirinha de sábado De Alsternach Onde eu fui lá Gravei um vídeo pra vocês também E aí No domingo Eles vêm pra cá Aí é mais antigo Isso aqui é tudo coisa antiga Tem uns vinils ali Tem até uma fitinha ali De Nidentinho Umas coisas aí Vamos subir Tem mais uma ladeirinha Pra gente subir aqui E ir lá na frente Ver o que tem mais lá Ó Tem mais uma travessa Rapaziada Não vou passar por essa Vem aqui ó Mais coisa Mais moamba Travessinha aí Aqui ó Banquinha de itens novos Desse lado também Tem algumas coisas Mais bancos E desse lado aqui rapaziada Vende bicicleta também Bastante bicicleta Pra quem tiver Que for da região Quiser comprar uma bike aí Pra andar Tem alguma diversidade ali Diversidade não né Aí Boa Dá um salvinho aí Tamo junto Aí ó Característica da feira Boa Vamos girar aqui ó Esse boneco aqui Tá fazendo aniversário Da vez que eu vim aqui Ele tá aqui até hoje Quem assistiu meus primeiros vídeos Aqui em Curitiba Ele tava aqui Não baixou o preço Rapaz Olha tem um 64 aqui Rapaz Não tinha visto não hein Olha os joguinhos que tem aqui Paralelo Original Original Não dá pra saber qual que é essa fita aqui Não tem como saber 64 chegou agora Tinha passado aqui Não tinha visto não Ô irmão Quanto você quer pelo game aqui Esse 64 com as fitas 500 500 Não tem Só uma fita que é Ah não É não Tem essa que é Original Vamos ver aqui 3 original e paralela 500 conto Com 2 controles Não tá ruim Só que não tem Ah tem uma fonte também aqui Tá completão Se tiver funcionando Estouro Vou dar uma parada aqui Pra negociar hein rapaziada A parte de cima Tiga a parte de cima Vou dar mais um giro aqui Rapaziada Aqui tem mais algumas Bancas diversas Com Com intensidade Diferente Olha isso aqui Quem lembrou disso aqui Nossa Não dá pra ver aqui Mas é que antigamente A gente usava Colocar as fotos antigas E aí você Com a lupa Conseguia identificar as fotos Tem alguns filmes aqui Os DVD Tem bastante filmes DVD aqui Variedades Esse lado aqui Tem Tem algumas coisas Uma banquinha ali De itens novos também Pen drive Copo da Stanley Copo da Stanley A partir de 15 reais Uma feirinha Esse lado de cá Esse lado tem bastante coisa Moamba também Moamba diversas Por enquanto É Itens de games Tem só as bancas de games mesmo Eu cheguei ainda Um horário bom Onde o pessoal tá Tá colocando as coisas Mas porém Tá devagar Mas as bancas Nas bancas tem bastante coisa E o pessoal Traz direto nas bancas Pra oferecer A banquinha De game Facilita na feira Por isso Porque o pessoal Já leva direto E aí facilita Pra comprar mais barato Essas coisas Rapaziada Toda feira desse jeito Mas enfim O que a gente achar no chão A gente tenta aí Garantar um preço melhor Mas ó Tem bastante itens novos Boneco 1,15 hein Ó Pra vocês dar uma olhada A feira é enorme É enorme Eu vou pegar um Um ladinho ali Onde dá pra ver A feira como um todo Ó lá Cocadinha ainda De lixo O mesmo preço ainda Desde quando eu vim aqui Pegar os bonecos Desse lado aqui Vamos fazer rápido